Neste centro de acolhimento aqui na zona de Achada Furna, no Conselho de Santa Catarina, encontram-se mulheres, encontram-se também jovens idosos e encontram-se recém-nascidos. Recém-nascidos que muitas vezes ficam à mercê da solidariedade de amigos, de familiares, porque seus progenitores têm de voltar às Xandas Caldeiras para reaver alguns bens que ainda estão lá e podem ser salvos. Vamos à conversa com mais gente que tem aqui, crianças em idade de 2, 3 meses ou pouco mais do que isso, para percebermos como é que estão a ser vividos esses dias. Boa tarde. Boa tarde. Como é que é o nome de Iriã? Silviana. O mesmo menino que tinha tido na mão é Iriã? Sim. Quanto ano que tem? Ou quanto tempo? Eu tenho um mês e 28 dias. Como é que foi bem com Iriã? A mim, logo eu tenho um carro, não sei qual, para a mão de que isso e coisas acabam para o menino. Foi logo no primeiro dia? Sim. Como é que foi familiar, alguém que vai buscar, vai sair sem... Não, vai para Monte Velho, depois vem, vem, torna bem para Iriã. E como é que foi durante todos os 15 dias ali? Como é que tem sido? Com o menino novo na mão, como é que tem sido? Mais ou menos. Vocês têm dado ali algum apoio? Sim, desde anos, sim. E temos também situação de gente que perdeu moradias. Aliás, nós já reportámos com a gente falando ao vivo conosco. Vamos também aqui à conversa com outra pessoa que perdeu a sua residência. Boa tarde. Boa tarde. Como é que é o nome Iriã? Nena. Nena. E ia perder casa? Sim. Batudo ou foi só uma parte de parede? Batudo, tudo isso. Minha está grávida, que dia que ia bem? Bem, aquele primeiro dia de correr para Monte Velho, que eu consegui chegar o bairro. E depois, retorna bem para a parte dela. Depois, não é só uma lume, está brando. Quando vem coisas mais fortes, vem chegar ao forno. Depois, o que poderia suportar? Retornava. Retornava. Quando eu tive coisas de perigo, mas quase, tanto de ano à casa, não consegui fazer alguma coisa, outra coisa. Um bem, um bem ficando chegar ao forno. Minha marido, ele rejeita. Tem que estar bem ali, frente a ficada. Ela está ali, para hoje, se recuperar alguma outra coisa, para o terapê. Hoje, se levar alguma coisa, não se caia a destruir. Porque tantas coisas fazem, mas... Nesse estado, quem já está ali, como é que foi? Passa todo esse tempo da correcadora para um lado, e tendo em conta que tem que ter cuidado especial? Eu próprio penso que esses dias, não estou a perder bem o menino. Não estou a perder bem o menino. Não estou a sentir que o direito, não estou a perder bem o filho, mas... Quanto tempo de gravidez teve? Sete meses. Agora, sem casa, sem, talvez, também, até, algum propriedade agrícola, qual é que é a perspectiva? O que é que nós fazemos a partir de ali? Nós, já, mas... O que tem um apoio, o que tem na área, é para morrer. O que tem solução. Nós, 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 temos que nos casa, aqui, está, já. Nós, que temos outra missão, mais. O que é que trabalhava na acção? A gente trabalhava nas coisas de tomate, na poupa de tomate, nós, cozinha, fijo, nós, coisa, que está, já. Minha marido, ele é guia, ele trabalhou como guia. Na portela? Sim, na portela. Então, mas se fica algum padrão, ele ainda pode trabalhar depois, ou não? Ou que tem coragem de tornar a volta? Não, nós, ele, nós, nós, é que a gente, porque tem outra missão. Nós, é tia, mas nós, de nós, tudo, de nós que ficamos, não, para trás. Tirando o marido, tem algum alguém lá, na tia, nesse momento? Minha pai, também, disse-lhe de tudo, já, também, o meu irmão, meu irmão, de baixo, minha pai, disse-lhe de tudo, um bis. Então, nesse momento, nós temos pouco recurso? Sim, nós nunca ficamos com nada, nós já, nós nunca ficamos com nada. E ali, como é que nós temos? Nós bem com alguma coisa? Sim, bem com o companheiro, eu sempre acolho, eu acho que algumas coisas assim, quem é que é que é, o que é que é a gente que sasha quer. Hein? Eu bringo-te, eu trago-te bem, eu nunca vejo em un carro, isso nunca viejo, depois, eu consigo, bem com a cabeça, eu vou gravar-te bem com ele, de tudo. O que você espera daqui aos próximos dias? Eu poderia me Chartres, eu poderia parar? Se eu parar de tornar bem, nessas situações, se eu question 멋, eu moro. Não, nem se eu moro, ele que mora assim. O meu sonho é morar na Tchã. Nós é Tchã, nós é o que tem Tchã do que tem num cabo mais. Se tiver Tchã agora de ali um outro tempo, tem que morar em outro lugar? Sim, se tiver outro cabo, tem Tchã mais, eu moro em outro lugar. Para remissar um cabo, tem outro cabo que eu tenho que morar. Como é que sofreu alguém na casa que pode ajudar, que pode dar algum apoio estando ali ou em outra parte do mundo? É preciso dar um apoio para se querer pôr um cabo para te morar, para quem fica ali na escola. Ali na escola eu digo que tem maneira mora, com o nosso filho, a gente tem os filhos, que eu queria te fazer três. Assim eu digo que eu te fico boce. É preciso dar um apoio, para morar num cabo assim, ou para dar num cabo, é isso que eu tenho que fazer.